Boa tarde, bom dia, boa noite rapaziada, olha só onde eu vim parar, graças ao nosso prefeito Paulo Prino, a cidade teve uma invasão zumbi, Brazuca City acabou se tornando Invasão Z, essa é a nova proposta, aqui vai começar uma nova caminhada, aqui vai começar uma nova jornada no canal rapaziada, aqui no Invasão Z a gente vai tentar desvendar as nossas aventuras, a caçada de zumbis, tudo isso por causa do Paulo Prino. Rapaziada, acabei de chegar na cidade aqui, primeira mão mostrando pra vocês, primeira mão, se liga, olha só como essa cidade está linda de bonita rapaziada, se liga, lembrando que a cidade está aberta para testes, somente para testes, consegui uma vaguinha aí né cara, consegui uma vaguinha aí, tô vindo mostrar em primeira mão pra vocês como que tá, olha só esse mapa rapaziada, tá bem apocalíptico mesmo, e tem zumbi hein, tem zumbi, vamos andando aqui na maciota, essa cidade aqui é diferente das outras cidades de RP normal que vocês costumam ver aí rapaziada, rapaziada, aqui a gente tem que arrumar, achar o máximo de item possível, aonde? Nas lixeiras mano, nas lixeiras, aqui não dá não? Dá não, com o cara aqui, e aí meu parceiro, só de boa? Opa, tá escutando aí? Tô escutando meu parceiro, bora dar um pião aí, bora, então bora meu parceiro, gostei da camisa hein cara? Também gostei da sua hein? Ai cara, sinistro hein, sinistro, muito, será que nós acha uns lixe aí pra nós dar uma vasculhada? Opa, tem moto por aí, opa Opa aí, opa meu parceiro, que isso, 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 opa É o que? Zé Priqueta, Gabriel Ramírez, chegaram agora aí? Positivo, sim, positivo Ah pô, então tá suave cara, que isso cara, tá doido, faz com nós não, já tá até cagando aqui já Porra, vou ajudar vocês aí, peraí Pô cara, ih rapaz, agora que eu vi que eu tô com fome com sede, ó rapaziada, que isso meu parceiro, vai fortalecer na moto É isso, muito obrigado, tem água aí mano? Tem, peraí, vou passar pra vocês dois Aí rapaziada, o cara salvou aqui hein, tu é louco, salvou demais Pegou um aqui, pra eu passar comida Tomar uma água, ué, soltei, quero usar, não quero O negócio é esse seguinte meus queridos, moto de vocês Beleza, beleza, valeu Valeu aí, foi fortalecer Aí, tomei, tomei água aqui, não subiu Tá subindo a barrinha da água não? Tem que descer, tem que descer Ah, tem que descer Ok, ok Tá maluco? Eita boa O zumbi apareceu Já matei um aqui, já matei um, eu acho que matei Aí ó, vamos vasculhar o zumbi rapaziada, ó Pra ver o que que ele tem Não tem nada É isso rapaziada, que nem eu falei pra vocês A cidade ela está em fase de testes Ok, testes Comi mano, mas tá Tem que ficar vazio Se ficar tudo cheio, porque vai dar ruim, tá ligado? Botou aí mano? Vamos lá meu parceiro O zumbi tá aí rapaz Cuidado com esse zumbi velho aí Rapaziada do céu Essa cidade está linda demais Olha só Olha só pra essa cidade rapaziada Que que é isso? Vou mandar na maciota aqui pra mostrar pra vocês Tá maluco Gente, tem como vasculhar rapaziada Se liga Os lixos Chegando no lixo aqui Vasculha pra ver se acha alguma coisa Essa sim é uma cidade diferenciada Ó, pedaço prático Isso aí, tá vasculhando aí né Olha só rapaziada Que tanto de lixaiada que é essa Tá maluco Ó, sete itens aqui Um aqui Garrafa vazia É rapaz Doideira hein Vamos passada por aqui ó Ó, basta colhar essa lata de lixo no chão Rapaziada, tô achando muito massa Pedaço prático Uma quantidade Tecido Três quantidade Garrafa vazia Uma quantidade Vamos lá, vamos lá Ó o cara de motoca Qual é meu parceiro? Tudo bom? Tudo derres pai Olha bem eles aí Todos lançados Cuidado Ai ai Foi nós dois rapaz Ah não, foi mal Foi mal Vai só você Vai só você Rapaz, foi nós dois Ajudando o cacete No zumbi rapaziada Tá maluco Que isso cara Zumbi não morre não? Rapaz Rapaz, tem outro vindo Acho bom nós sair daqui Vai melar pra nós Morreu não? Rapaz, não morreu o zumbi cara Deixou uma garrafa de vidro Será que dá pra usar? Garrafa de quê? Dá, dá, dá É arma branca Ih, já foi É isso aí Conseguiu uma garrafa de vidro É isso Não posso basculhar armado O que esse zumbi tem? Vamos ver Barra de cereal Valeu cara É isso aí Alguém chegou de moto aí Aí vai ser que eu pego É só uma cara Tá maluco Toma zumbi sem vergonha Tem que morrer mesmo rapaz Vem você também maluqueira Vem maluqueira Mata o zumbi Mata o zumbi Mata o zumbi safado Fudeu Ai cara Olha o tanto de zumbi Tá maluco Tá maluco Ai meu Deus do céu Olha o tanto de zumbi rapaziada Olha o tanto de zumbi Vazado aqui Cadê meu parceiro? Aí o cara Aí o cara Olha o cara Isso aí é o cara rapaziada É o cara Rapaz Desliga a moto Desliga a moto Vou aproveitar pra basculhar o zumbi Do seu besta Ai calica Deixa ele matar Bate cereal É comigo mesmo rapaz Vou pegar tudo Vai basculhando aí cara Tem zumbi que não tem nada rapaziada Mas tem zumbi que tem coisa Batendo zumbi Vem de basculhar Olha só Tá maluco Muito massa Muito, muito, muito massa Tá louco Aí bora dar um peão Bora dar um peão Bora dar um peão Louca demais rapaziada Olha só Diferenciado Dá uma bisculhada no lixo aqui Olha o zumbi Olha o zumbi O zumbi vai nele O zumbi O zumbi vai pegar você aí ó Moeda de bronze Vou pegar tudo rapaziada Vou pegar tudo rapaziada Que eu sei pra que serve né Sober Tecido Será que é pra fazer roupa É isso aí meu parceiro Sapeca ele Sapeca esse cara aí cara Sapeca esse cara Rapaz Esses já são assim Imagina os modificados Tá maluco Será que nós acham aí Pra nós dar uma sapecada nele Aí outro Já matou cara Pega suas coisas aí Você matou ele Essas paradas que a gente tem aqui A gente guarda na onde será cara Se a gente falecer A gente perde né Deve ser na No observatório Pelo que eu ouvi Otário Faleceu Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Zumbi sem vergonha Caraca Olha só os barulhos de zumbi Cara Você é louco Zumbi zaiado é forte Cara Não é fraco não Vamos ver o que eles tem aqui rapaziada Vamos ver Vamos pegar tudo Não passa pra não O cara bateu um zumbi até agora Tá revoltado com a vida Brigou com a mulher E tá descontando um zumbi Também um zumbi não morre mano Cê é louco Esse zumbi zumbi zaiado tá tudo fraco hein Tô fraco Tô droppando nada Tô achando nada Tem uma parada de habilidades não tem Aqui olha Anzol 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 Level 7 É mentaliza É a letra K Ixi Tá maluco E também tem o de craft É o mentaliza J Level 0 Caralho que foda Eles atacam pelo som Por isso quando a gente sobe na moto Eles vem É o zumbi tá falando né Com impressão minha Aí ó gente tá paradinho Eles nem vem em nós Tá vendo Isso aqui é o que também Grafitar O sol Acho que isso aqui eu tenho que fazer Rapaziada ó Porta Rapaziada tá assim ainda ó As imagens Porque tá na fase teste ainda hein Vai tomar o zumbi só pra ficar de boa Só pra ficar de boa Olha o outro Olha o outro Ai 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 Papazada aqui cara Tropele esse zumbi Tropele esse zumbi Tropele tudo rapaziada Tô nem não Tropele mesmo Olha caminhão pra todo lado Acabado Do observatório Vamos cara Vamos Rapaziada Tô gostando muito Dessa idade Tá muito top Que que é isso Isso aqui vai ser Regaço Carro caído pra todo lado Ó a fumaça Ó a fumaça Ó a fumaça cara Que fumaça que é essa aí Olha o prédio caído ali Na esquerda Tá maluco cara Rapaziada Olha só isso Que foda Olha isso Tá maluco Olha o zumbi zaiada Dropando tudo Correndo atrás da moto Muito bonito Muito bonito Quer dizer é muito feio né Muito bonito Eu tô andando meio devagar Pra conhecer o ambiente Tá ligado Beleza Ó Zumbi caindo lá de cima Cara Ai carai Olha o tanto de zumbi atrás Ai meu deus do céu Se tiver um carro aqui Sai tropelando tudo Ai carai Olha o tanto de zumbi lá em cima Cara Tá caindo Olha lá Caralho Eles pulam Da porra Eu vou ficar chamando eles Você vai lá na frente Volta correndo com a moto Atropela todo mundo Eu quero Isso eu quero ver Ó Zumbi 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 Ó ele Ó ele Vou até virar pra cá Pra ver Se liga Ai cara Esse cara é foda Ai cara Isso é zica demais Você é doido Mano Zumbi demais Tá maluco Ó os trabalhadores Zumbi Ó o zumbi Tá trabalhando Aí Eu consegui A moeda Da cidade Essa moeda Aí É É Que a gente Acha no lixo Não é É sim Achei Aí Acho que eu achei Achei Acho que é Que eu achei Foi Foi Aqui na frente Tem uma loja De roupa Se quiser Vamos lá Dá uma olhada Rapaziada Muito bonita Tá muito massa Gostei bastante A cidade Tá muito bem Otimizada Apesar De estar Na fase De teste Desliga a moto Desliga a moto Desliga a moto Dá não Dá não Dá não Olha o zumbi Tudo indo atrás dele Ó Ó Tô paradinho Eles nem Vem em mim Ó Ó Ah não Vem Vem Tá louco É zumbi demais Eu tô de zumbi Ai cara Eu tô de zumbi Muito massa Ai meu deus do céu Ai desliguei Botou a tela É tudo Rapaz Ai como eu tinha vontade De fazer isso Cara Ó Tão de zumbi Cara Para de aparecer Vou passar Em cima De tudo Se liga Ó Ó Ó Passou demais Cara Se eu tivesse Um carro aqui Ai Muitas Da hora É demais Vou jogar Muito Na cidade Você é louco Ai cara Massa Massa Não enjuo De ficar tentando No zumbi Cara Não enjuo É muito massa Até matar tudo Tonei Vou matar tudo Eles falam Atropelada Ah velho Passei na cabeça De um Passei na cabeça De um Ah já era Vou descer na porrada Mesmo Pode vir Zumbi Pode vir Comigo é assim Rapaz Comigo é na porrada Ih tá louco Tá louco Tá louco Tá louco Na porrada Não dá não Rapaziada Esse cara é forte Só Só um Me desdeita Ai Minha vida Mano Minha vida Não posso Tá mole Não posso Tá mole Rapaziada Tô tentando Matar Todo esse Zumbi Aqui Pra ver Se eu consigo Pegar os Loots Dele Tá ligado Ah Esse zumbi Não morre Não Tá louco Mas mata Aparece mais Aí Aí Quer dar um rolê Pra onde Agora Observatório Segue Vamos lá Vamos nesse Observatório Rapaziada Que eu acho Que lá é Sempre zone Tá ligado Lá é onde O pessoal Se reúne Vai ser Foda Andar Com qualquer Tipo De veículo Vai Cara É o que Vai Vai Ser Mesmo Será que não tem Radinho Pra comprar Cara Eu consegui Pegar um Rádio Queimado Cidade Tá muito Linda Desenvolvedores Estão de Parabéns É isso Ó Tem um Gás Ali Mano Sem Poeira É lógico Que tem Muito mais Coisa Pra eles Colocarem Na cidade Né Rapaziada Só que eles Não estão Colocando Porque Cidade Ainda Tá Em Teste Né Estão Testando Vendo O que Tá Com Bug A gente Tá Aqui Também Pra dar Uma Reportada Dos Bug Né Pra Quando Liberado Uma Vez Só Vai Ser Uma Zona Rapaziada Aí Sim Vai Aparecer Apocalipse Mesmo Cé Loco Ó Cavalo Cachorro Olha Os Tão Veada Ali Cachorro Correndo Na Mãe Da Rua Zumbi Zaiada Pra Toto Lado Show Ai 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 Ó Ó Ó Se liga Murosão Na Frente O Tão De Pike Aqui É Safe Zone Rapaziada Escondei minha moto Aqui no mato Né Não Os tapados Já vem Hop Porque os Caras Podem ser Severedon Que for Os Caras Hop Mesmo É Aqui Será Mano Que Aqui Tatuagem 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 Barbeiro Os Caras Tudo Aqui Ó Nossa Safe Zone É Isso Aí Ó Aqui Parece Oficina Bebedor Vamos ver O que tem Mais pra Cá Ó Barulho De Carro É Moto Fogo Ali Fica Aqui Aqui Não tem Nada Chegou alguém De moto Aqui Rapaziada Que eu ouvi Que eu ouvi Aqui ó Tem mais gente Pra cá Salve meu parceiro Esse armazém Aqui é Pessoal Cada um tem o seu Pessoal Tem quilo Armazém Taço de prástico Garrafazia Achou alguma coisa De bom já Aí pai O que seria Bom pra você Eu não sei Uma coisa de novidade Sei lá Acho que não Moedas de bronze Achei 12 Tecido 5 Barra de cereal Ih rapaz Achou na onde Essa pistola Aí O cara achou Uma pistola Ali rapaziada Bora ver O que nós Acha mais Aqui né Vamos lá Vamos lá Célio Ele entra Aqui Ele desaparece Que aqui é safe Ih Socou a bala No zumbi Eu vou de puta Você tá achando coisa No zumbi Mano De vez em quando Eu acho Pai Olha o zumbi Funciona esse rádio Aí Não Tem rádio Tu? Não Não Pega aqui Um pra tu Vou fazer a boa Pra tu Pega aqui Coisa boa Olha o zumbi Tá maluco Só uma Que isso Tá comigo rádio não Pai Não vou te mandar Não foi não Não sei o que Tem que jogar no chão Isso daqui Antes que eu enxergue Se eu vasculhar aqui Vai se parece Trembão Nada né Nada né Nada Vou te mandar aqui Chão um Aí tu pega Pai Pera aí Já é Eu consegui não pegar não Vou tomar um chá Rapidão Calma aí Rapidão Fechou 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 Fechou